Tá procurando por comida gostosa e saudável? É uma combinação ótima, né? Se liga nessa! É hora do Rio que a gente gosta com as melhores sugestões de restaurantes. Eu já tô curiosa pra saber o que a Lini e o Álvaro prepararam pra gente. Vamos conferir juntos? Pode rodar! Oi, gente! Tá começando mais um episódio do Rio que a gente gosta na nossa temporada de restaurantes saudáveis e deliciosos. Afinal de contas, você não precisa abrir mão do sabor pra se alimentar bem, cuidar do corpo e da saúde. Nós vamos com vocês conhecer os melhores pratos da culinária saudável no Rio de Janeiro. Então vem com a gente nessa jornada gastronômica. Vamos começar no restaurante Botânica Bistrô, que tem unidades em Botafogo, Ipanema, Gávea e Jardim Botânico, que é onde nós estamos. Ele fica na rua Jardim Botânico 585, que é bem no coração do bairro. Então é uma ótima pedida combinar um restaurante com um passeio no Parque Jardim Botânico ou no Parque Laje. O Botânica Bistrô é uma ótima opção pra café da manhã, almoço e jantar. A gente veio pra almoçar e eu já tô ansiosa pra provar essas delícias. A ideia do Botânica surgiu de observar o dia a dia das pessoas, e o quanto as pessoas hoje estão estressadas, estão precisando de um aconchego, de um colmo. E a nossa casa é isso, é uma casa que busca acolher as pessoas, tocar as pessoas com um pouquinho de amor e afeto. E pra que todo mundo que passe por aqui deposite um pouco de energia e alegria no seu dia, e essas pessoas possam ir distribuindo essa mesma energia e alegria pra outras pessoas. No cardápio, você pode montar sua refeição escolhendo a salada, proteína, quiche e acompanhamentos, e ótimas opções pra café da manhã. Eu achei bem legal que aqui tem um cardápio semanal que é sempre diferente. Nele tá incluso entrada, prato principal e sobremesa com um preço super em compra. De entradinha, pedimos um mini quiche de legumes e o pão de abobrinha. E pra acompanhar, um suco de morango com laranja e um suco de abacaxi com água de coco e hibisco. Melhor escolha possível! De principal, escolhemos as almôndegas de lentilhas ao molho de cebolas carameladas com arroz de brócolis e batatas fritas caseiras. Teve também quiche de salmão com espinafre acompanhado de salada, ceviche de manga, pepino, tomate e cebola roxa. Finalizamos da melhor forma com o bolinho de fubá e o bolinho de laranja com calda de doce de leite. Tava uma delícia! E eu gostei tanto do pão de abobrinha que eu tô até levando pra casa, gente. Adorei! Eles também fazem encomendas pro fim de ano, inclusive dessa torta brownie que provamos e tava muito boa! Nossa segunda parada vai ser no restaurante Brota, que fica aqui em Botafogo, na rua Ponte de Irajá 98. O ambiente é super charmoso e ele foi eleito esse ano como o melhor restaurante vegetariano pela Veja Rio e pelo Rio Show. Então as expectativas estão bem altas. A nossa ideia é realmente quebrar barreiras em relação ao vegetarianismo. O que importa aqui é a comida ser gostosa e todo mundo poder aproveitar da nossa experiência. Começamos pedindo as brotinhas, que são bolinhos de arroz integral. Escolhemos os recheios de tomate, pesto e azeitona e o de hummus com cebola caramelizada e barbecue. Também pedimos o falafel rosa, que são bolinhos de grão de bico com beterraba e especiarias. Pra acompanhar essas delícias, pedimos os sucos de limão galego com goiaba e manga com maracujá. Os drinks da casa também são caprichados e vale a pena experimentar. E vamos aos principais. Escolhemos o noodles com molho oriental, picles de legumes, espinafre, cogumelos frescos e farelo picante de amendoim. Também pedimos a salada de arroz cateto com azeite de ervas, queijo de cabra, rúcula, abóbora assada e relixe de cebola roxa. Tava tudo delicioso. Na sobremesa, fomos de doce de tapioca e leite de coco, calda de maracujá e farelo de paçoca. E o crumble de maçã, com maçãs grelhadas, passadas ao rum, caramelo, crumble de sementes e castanha do arroz com sorvete de leite de aveia. Simplesmente sensacional. E dessa forma, encerramos nosso episódio com chave de ouro. No próximo sábado, voltaremos com mais delícias saudáveis que vocês precisam experimentar. No próximo sábado.